Música Estamos no início da estação mais charmosa do ano e nas próximas temporadas vamos abordar as tendências e cores para esta estação de 2023. E uma das cores que é predominante nesta estação é o Viva Magenta, uma mistura de pink com tons avermelhados. Moda e beleza 2023 trazendo as principais tendências para o outono e inverno deste ano. E ao meu lado, Bruno Esteves, que veio explicar para mim o porquê que a gente vai usar muito rosa nesse inverno, né? Porque não é típico, é atípico. A gente sempre teve um inverno muito com marrom e agora vamos usar rosa. Isso, esse ano, muita cor vibrante, né? E a cor do ano de 2023 é o Viva Magenta, que foi eleita pela Pantone, né? Estudado, foi um estudo, eles estudam a moda em 2023 para estar lançando essa cor que foi inspirada e criada no vermelho coxonila, que é um dos corantes mais preciosos do mundo. Para você que se sente insegura com as cores, a orientação é saber posicioná-las, criando pontos de luz e contrastes. Qual é a dica para quem não está acostumado e não gosta de usar colorido? O que a gente pode fazer para poder arrasar esse olho do seu topo? Para quem não está acostumado a usar as cores mais vibrantes, né? Comece usando na parte de baixo, como calça, saia, short. Porque aí a cor mais intensa não fica tão próxima ao rosto e não causa aquela sensação de estranhamento. No caso, quando eu vou te olhar, geralmente eu vou olhar a parte de cima no olho de baixo e você não vai deixar de estar bem vestida. Sim, e vai estar na moda, né? Então se liga nas próximas dicas, que no próximo episódio nós vamos trazer como se vestir elegante, fina, para ir trabalhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho